Bom dia, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, aí mais esta mesa, mais esta sessão plenária do décimo coloquio de pesquisas do Real Gabinete Português de Leitura. Teremos hoje, como nas outras sessões, três convidados, Natália Santana Guereluz, Jaqueline Penjon, Sebastián Rosu. Vamos começar, então, apresentando a Natália Santana Guereluz, ela é pesquisadora da CAPES, PRINT, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi a PER, ou seja, Atachê Tamporrer, d'Ancien et de Recherche da Université de Jean-Moulin, Lyon III, e lectrice na Université Paris-Nanterre. É doutora em História pela Universidade Federal Fluminense e mestre em estudos lusófonos pela Université Paris-Nanterre. Membro do Laboratoire Marge em Literatura e Humanidades Digitais e co-presidente da Associação La Recherche C'est le Brésil en Europe. Entre outros, publicou A Velha Devorou a Moça, Raquel de Queiroz e a Política no Brasil. História e Historiografia no Brasil-República. Em 2009, em coautoria com Fernanda Aag. Bom, seja muito bem-vinda, Natália Guerreluz. Gostaria muito de agradecer o seu aceite para participar dessa sessão. Você vai nos falar sobre Clarice Lispector em Portugal e você irá lançar um olhar sobre as publicações de Clarice Lispector em Portugal, com o objetivo de identificar os seus canais de circulação. No segundo momento, também, as leituras de Clarice Lispector em Portugal, dando especial atenção aos, ao papel dos mediadores. Então, mais uma vez, muito obrigada com a palavra. Muito obrigada, Sueli. Para mim é um prazer estar aqui participando desse evento do Real Gabinete Português, esse polo de pesquisa luso-brasileiras e, principalmente, por ter sido convidada por você, que faz, que participa também da Árbora, assim como Sebastião Rousseau, meu colega que está aqui e é um prazer também apresentar junto a ele e junto a professora Jaqueline Panjom, colega também, é quem admiro muito os trabalhos que eles produzem também. Então, para mim é um privilégio, nem tenho que agradecer, eu é que agradeço, né? Bom, o objetivo da minha fala hoje é trabalhar um pouco, pensar nos aspectos mais gerais dessa circulação e um pouco da recepção da Clarice em Portugal, mas principalmente a circulação. Eu achei que seria uma proposta interessante para esse evento. É importante eu situar também essa pesquisa, ela foi desenvolvida dentro de um pós-doutorado na Sorbonne Université, sob orientação do professor Michel Riodeiro, entre 2018 e 2020. Como todo mundo sabe, com a crise que teve 2020, 2021, e eu fazendo parte de um laboratório em humanidades digitais, esse ano foi um ano mais dedicado à reflexão sobre as humanidades digitais, então eu tive que parar um pouquinho essa pesquisa em relação à Clarice. Por que que eu digo isso? Porque essa primeira parte que eu fiz entre 2018 e 2020 foi o mapeamento da circulação. A segunda parte é um estudo um pouco mais aprofundado da recepção. Então, hoje eu vou falar dessa circulação que eu trabalho findo, mas findo nunca é, né? Jamais, mas assim, que tá mais concluído, e vou tentar explorar alguns aspectos mais gerais em relação à recepção da Clarice em Portugal. Pra isso, eu vou compartilhar com vocês uma tela, porque me ajuda a seguir também, né? Mas pra vocês também não ficarem, pra vocês poderem acompanhar também comigo. Gostaria de saber se alguém pode confirmar de repente no chat se tá sendo visto o... a tela. Talvez Sueli? Ok. Então, é... eu dei esse título geral, né? Clarice Lispector em Portugal. Na verdade, o resultado de um... desse trabalho que eu acabei publicando num artigo em 2020 na... na revista Caia de Framespa, que é uma revista da Universidade de Toulouse, num número que foi coordenado pelo Sebastião Rousseau, que vai falar com a gente daqui a pouco, muito interessante, sobre o Brasil, fora do Brasil, né? Nessa circulação internacional. Então, é... vocês... no final da apresentação tem o link, se vocês quiserem, de repente, ler mais alguma coisa, porque em vinte minutos é muito difícil a gente conseguir, né? Apresentar tudo, assim. Então, eu vou falar bem rapidamente sobre esse trabalho. Mas a minha apresentação vai seguir a seguinte ordem. Eu vou falar um pouco dessa definição do objeto e do corpus com o qual eu trabalhei nessa primeira fase da pesquisa. Vou comentar uma bibliografia anterior que trata do mesmo tema, ou mais ou menos. Em seguida, eu vou falar do grosso da pesquisa, que é a questão da circulação da obra da Clarice em Portugal, e terminam com algumas reflexões sobre a recepção e as intertextualidades que acontecem em abundância em Portugal. Então, o corpus, ele se define por um objetivo um pouco maior e a longo prazo. É o interesse meu entender a circulação da Clarice em outros sistemas linguísticos, em vários sistemas linguísticos, né? E aí eu utilizo a ideia de sistemas linguísticos porque a gente percebe nos trabalhos que já foram feitos sobre a circulação da Clarice em outros países, por exemplo, França, por exemplo, Estados Unidos, por exemplo, Espanha, Alemanha, que são trabalhos de peso, são teses ou são dissertações densas. A gente percebe que essa circulação não se dá só no limite do nacional, mas se dá pela língua, né? Então, quando se circula na Espanha, circula primeiramente edições latino-americanas. Quando circula na França, circula também no Quebec. Quando circula nos Estados Unidos, circula também na Inglaterra, enfim. Então, essa dinâmica da circulação de uma autora que vem de um país que não é central, né? Um país periférico, que é o Brasil, ainda que ela não seja periférica no Brasil, mas me interessa como uma porta de entrada para uma reflexão entre essas desigualdades nesse sistema de circulação, a partir de uma história do livro, uma história da literatura, uma história social da literatura, uma história da edição. Então, esse olhar mais histórico e mais sociológico é o que eu utilizo na pesquisa, né? Então, esse objeto, enfim, e aí percebendo o que já tinha sido produzido sobre isso, e foi produzido muito, principalmente a partir do final dos anos 90, como eu disse, sobre a Espanha, sobre a França, sobre a Inglaterra, sobre os Estados Unidos, sobre a França e Quebec, sobre a Espanha, sobre a Alemanha, eu senti que faltava um trabalho um pouco mais denso sobre Portugal para completar esse panorama, até porque Portugal mesmo é o sistema linguístico, então ele traz questões muito específicas nessa circulação. Então, eu resolvi começar por Portugal, para depois, através dessas leituras que já foram feitas, fazer uma articulação um pouco mais geral desse objeto. O meu corpus foi principalmente as publicações da Clarice em Portugal, e aí pensando os prefácios, as capas, o trabalho editorial, quais são as editoras pelas quais circulou, quais são os mediadores, quais são os, depois, né, os críticos literários que vão receber essa obra, esse foi o grosso do meu corpus, documentos, mas também documentos de contratos editoriais com a Clarice, então essas foram as minhas fontes. Nesse sentido, é interessante perceber que, enfim, a Clarice é muito trabalhada em Portugal, muitos autores, principalmente universitários portugueses, escrevem sobre a Clarice, até porque ela é, em uma conversa com o professor Abel Barros Batista, da Nova de Lisboa, ele coloca essa questão, ela é uma porta de entrada para os estudos da literatura brasileira em Portugal. Então, ela serve não só no limite do estudo da própria Clarice, mas para abrir caminhos para outros autores. Então, ela sempre vai ser trabalhada, né, então tem muita coisa escrita sobre a Clarice em Portugal. E aí, em alguns trabalhos mais densos, como um que é muito representativo, que é a tese do professor Carlos Mendes de Souza, chamada Figuras da Escrita, ele vai fazer um apanhado da crítica literária da Clarice, o que é comum nos estudos literários, né, você fazer um apanhado da recepção anterior. Mas, não havia um trabalho, não há um trabalho mais denso, só sobre a circulação da obra da Clarice em Portugal. Existe um artigo da professora Joana Matos Frias, que eu preciso mencionar, porque é com ele que eu vou dialogar mais, que ela escreve, ela publica em 2004 no Brasil, na revista Metamorfoses, mas ela, a pesquisa se situa até 1995. O texto dela se chama, deixa eu pegar o título certinho aqui, Lely Zundão de Rosa, Clarice Lispector e Portugal. E é um texto muito interessante, porque ela vai mapear, cruzando um pouco, circulação, recepção e intertextualidade, essa circulação até 1995. Então, eu dialogo com esse trabalho, mas também avanço cronologicamente, porque eu vou tentar mapear até 2018 essa circulação, até porque tem uma grande diferença no final dos anos 90, que marca essa circulação, e vou tentar também dialogar com ela nas questões de recepção e intertextualidade. grande. Então, indo para o grosso da análise, né? A gente percebe que a circulação da Clarice em Portugal, ela obviamente tem um, talvez não tão obviamente, mas ela tem um diálogo direto com a circulação no Brasil. E questões de circulação, por exemplo, na França, que é um país importante para Portugal também, em termos de trocas ideias intelectuais, enfim, e interpretativas, acontece em menor medida no que tange a Clarice. Então, e aí eu tô falando, por exemplo, da recepção feminista da Clarice na França, ela chega muito tardiamente em Portugal. A gente só vai ver isso em trabalhos a partir do ano 2000, o que já acontece na França no final dos anos 70, anos 80, e que vai influenciar a recepção na Inglaterra, que vai influenciar a recepção na Espanha, na Alemanha também. Então, em Portugal isso não acontece. A gente percebe um diálogo direto com o campo literário brasileiro mesmo. Então, e ainda assim, a gente pode resgatar um texto que é muito importante nessa definição da crítica em relação à Clarice, que é um trabalho do professor Benedito Nunes, que ele publica, se não me engano, nos anos 80, em que ele vai dividir a recepção da Clarice no Brasil em duas fases. Uma primeira, a partir da publicação da primeira obra, que é Perto do Coração Selvagem, em 1944, até 1959. Para ele, essa é uma parte, é um período em que a crítica em que a circulação da obra da Clarice no Brasil fica mais restrita à crítica literária especializada, né? Isso se modifica a partir de 59, principalmente com a publicação de Laços de Família, em seguida de A Paixão II de H, onde essa obra começa a circular mais no campo universitário. Ela entra para os estudos literários dentro da universidade e a obra dela começa a ser analisada nesse contexto. Nesse sentido, é importante frisar também que nesse período, depois de 59, principalmente nos anos 60, a Clarice está escrevendo no Jornal do Brasil também. Então, isso ajuda na divulgação e na circulação do nome dela nesses círculos mais universitários. E aí, eu acrescentaria que a partir de 1998, a gente vai ter uma outra circulação da Clarice no Brasil, que é muito importante, que é quando a editora Roco assume os direitos da Clarice e aí vai ser uma popularização da Clarice. Eu diria popularização, né? Porque, de fato, é uma escritora complexa, de uma linguagem enigmática e, mesmo assim, a Roco consegue fazer um trabalho editorial que a torna popular. Então, é um marco também. E um último marco que eu gostaria de mencionar, porque isso vai estar atrelado com a circulação em Portugal, é a partir da publicação da biografia escrita pelo Benjamin Moser, um estadunidense, que vai depois desenvolver, inclusive, outras traduções da Clarice em inglês e que está nativa nessa circulação dela e marco, para mim, um novo período dessa circulação. Veja, a Clarice tem várias outras biografias, vários outros autores importantes que analisam ela, a professora Nádia Gautri, por exemplo, é uma referência, mas o fato dele ter publicado na Companhia das Letras, de ter sido uma circulação muito grande dessa biografia dele, acaba marcando uma outra forma de circulação da Clarice no Brasil. Bom, o que isso tem a ver com Portugal? A Clarice é a primeira que faz circular a sua própria obra em Portugal. Então, quando ela parte em 1944 em viagem para a Europa, que é um dado biográfico conhecido dela, que é a parte, é o momento da vida dela em que ela está casada com um diplomata, Gurgel Valente, então ele está na Itália e ela viaja sozinha, passando pelo norte da África, passa por Portugal e depois segue e viaja até encontrar com ele. Então, quando ela passa por Portugal em 1944, ela escreve isso nas cartas para a irmã, para a Elisa, ela encontra dentro, na casa do Ribeiro Couto, três figuras importantes do campo literário português dessa época, né? Que é o João Gaspar Simões, que escreve, enfim, é um intelectual importantíssimo, principalmente na circulação da literatura e até entre Brasil e Portugal, porque ele escreve nos dois lados do Atlântico. Então, ele vai estar nesse lugar. A Maria Archer também, que é uma escritora também, enfim, importante nessas relações Brasil-Portugal e África, inclusive. Mas a Maria Archer, em 1944, ela já está estabelecida como uma escritora importante em Portugal, depois ela vai se exilar nos anos 50 no Brasil. E a Natércia Freire, que é uma jovem poeta nessa época, ela tem uma idade próxima da Clarice, elas se tornam muito próximas, elas até trocam cartas, têm documentos delas durante anos, né? Então, essas três figuras vão estar nesse lugar. E dessas três figuras, eu gostaria de destacar o João Gaspar Simões nessa circulação, porque ele vai ser o primeiro a escrever sobre a Clarice em Portugal, que a gente conheça em termos de imprensa, né? Então, ele vai escrever nos anos 50 um texto onde ele aproxima a obra da Clarice e do existencialismo. A gente vai conversar sobre isso depois. Mas, para mim, ele é a primeira figura central nessa difusão da Clarice, nessa circulação da Clarice em Portugal. No entanto, é importante a gente pensar, e aí eu vou passar para o meu próximo slide, que é uma tabela que eu fiz com todas as publicações da Clarice por editoras portuguesas. Então, vocês percebam que a primeira publicação só acontece em 1961. Então, ainda que a Clarice tenha passado por Portugal em 44 e distribuído seus livros, ela escreve para a irmã Elisa que mandasse livros para o João Gaspar Simões, para que isso fosse, circulasse um pouco mais, o livro não pega, não circula e não é publicado por editoras portugueses. Bom, a gente poderia se questionar se ela circulava por editoras brasileiras. Obviamente, deveria circular, mas em círculos muito restritos. Conversando com alguns professores portugueses, eles sempre comentaram que tem esses, sempre existiram esses grupos de interesse por literatura brasileira. apesar de serem raros, eles existem. Então, esses textos circulam nesses campos, mas não há uma circulação um pouco mais articulada, né? Antes de 1961. Então, percebam que em 1961, o primeiro livro publicado é Perto do Coração Selvagem, que é de fato o primeiro romance da Clarice, e ele vai ser publicado pela Livros do Brasil, que não é também qualquer editora, né? É a editora de Antônio Souza Pinto, um editor que já trabalhou no Brasil, que já lançou livro de Portugal no Brasil e que faz essa ponte entre os dois países. Um outro dado importante da Livros do Brasil nessa época, que ela tem, então, essa coleção, a gente percebe que a obra da Clarice, então, vai circular a partir de um viés nacional. Nessa coleção, tem mais de 40 números publicados até 61, e só tem a Clarice e a Lígia Fagundes Teres com obras, com autoras, mulheres, né? Uma obra cada uma. Os autores mais publicados são Érico Veríssimo, Gilberto Freire, Jorge Amado, autores mais ligados ao regionalismo. Então, esse é o dado mais importante, acredito, pra gente destacar rapidamente sobre essa primeira publicação. E aí percebam que depois de 61, ela só vai voltar a ser reeditada em 88. E aí 88 é uma outra configuração. Primeiro porque a configuração histórica de Portugal é outra, né? A gente já tá no pós-revolução dos cravos. Isso é importante porque o período do salazarismo, ele marca algumas características de falta de investimento nesse setor do mercado, do mercado editorial. E numa, existe um trabalho do professor Nuno Medeiros, que é da Nova de Lisboa, também que trabalha com a história da edição Portugal-Brasil, em que ele vai argumentar que entre os anos 40 e os anos 60, a gente tem o que ele chama de uma inversão de influência tipográfica entre os dois países. Então a gente tem uma ampliação do mercado editorial brasileiro, uma ampliação do mercado de traduções também em língua portuguesa. Em Portugal, a gente tem uma dificuldade desse investimento nessa área por conta do sistema mesmo, né? Da ditadura. Então, esses mercados acabam se desequilibrando e entre 40 e 60 eles estão disputando o mercado em língua portuguesa. Então, 88 é um outro contexto, né? É um outro contexto. E aí eu gostaria de destacar nessa linha, primeiro, que é o mesmo livro, que é publicado, pela Círculo de Leitores, que é uma editora também específica e especial no sentido de que ela é um selo da Bettelsmann, que é a maior, o maior grupo editorial da época e até hoje é um dos maiores grupos editoriais. Ela funciona enquanto clube de leitura e então ela, o livro chega a casa, né? Existe uma filiação a esse sistema por parte dos leitores, ela tem uma vocação de criar e organizar e educar um grupo de leitores. Então, tem uma vocação pedagógica, né? Nessa época. E aí a Clarice sai da característica nacional e ela começa a circular entre os grandes, são grandes nomes da literatura que são editados por essa coleção. Então, ela sai do cribo do nacional, o que é muito importante para a circulação dela em Portugal. Quem faz o prefácio é Eduardo Prado Coelho, que é um intelectual muito importante do pós-74, filho de Jacinto Prado Coelho, que também já era um intelectual ligado aos estudos literários muito forte em Portugal. O Jacinto, por exemplo, vai coordenar a revista Coloquio Letras, entre os anos 70 e 80, que é exatamente quando a Clarice e o Guimarães começam a aparecer nessa revista, através de críticas literárias e através de mesmo textos deles. E o Eduardo vai estar nessa mediação, então ele vai ser um mediador importante dessa segunda fase, que eu diria que é essa fase dos anos 80. O Eduardo Prado Coelho vai ter uma leitura da Clarice, como a gente viu, o João Gaspar Simões tem essa questão do existencialismo. O Eduardo Prado Coelho vai ter uma questão do prazer da leitura, eu aproximo um pouco dessa, de uma leitura bartesiana, mas ele tem também um olhar muito deleziano, então ele vai acabar inserindo Deleuze nessa, em Portugal, né, nessa leitura da Clarice, porque isso acontece em outros sistemas também. Mas ele é uma figura importante para essa circulação e para a recepção. Em seguida, a gente vai ter nos anos 90, laços de família, o que eu acho importante destacar dessa linha, não vou mencionar todas as linhas não, mas só algumas, é que a partir de 90, ela passa então a ser publicada pela Relógio d'Água, que é a editora dela até hoje, em Portugal. Essa é uma característica da Clarice em vários países, ela tem a obra dela, em geral, circula em grupos, em, por editoras específicas, no caso de Portugal, Relógio d'Água, no caso da França, Edição de Fama, no caso da Espanha, Ciruela, no caso da Alemanha, Surcampo, então não quer dizer que ela não seja publicada por outras, mas ela tem essa característica de uma editora comprar direitos de vários livros, né. E aí, no caso de Portugal, Relógio d'Água vai praticamente editar toda a obra da Clarice, até hoje. Outro dado importante dessa edição de 90 é o prefácio da Lídia Jorge, escritora, que nos anos 80 está lançando A Costa dos Murmuros, ela tem, vai estar em alta também em Portugal nessa época, e que vai ser importante vincular também essa leitura de uma escritora portuguesa, mulher, nos anos 90, a obra da Clarice em Portugal, nessa terceira edição, que é um outro livro, né, que é o livro de contos, segundo Benedito Dunes, um livro que marca um outro período no Brasil de leitura. Então é importante essa edição em Portugal também. Bom, então a gente percebe essas edições pela Relógio d'Água, a Cotovia, ela é uma ponte da Relógio d'Água com editoras universitárias, então ainda é Relógio d'Água ali envolvida nela. E a última coisa que eu gostaria de destacar dessa tabela é que nas publicações da Relógio d'Água, apesar de ter o Benjamin Mozart aqui, Marina Colasanti, que são, enfim, Benjamin Mozart já comentei, Marina, autora, né, que vai fazer esses prefácios, a marca é o Carlos Mendes de Souza. Eu também já falei dele, mas pra mim ele é esse terceiro ator importante na circulação da Clarice, porque a tese dele, que foi defendida, se eu não me engano, em 2002, na Universidade do Minho, depois foi publicada pelo Instituto Moreira de Salles no Brasil, é uma tese que até hoje é reconhecida como um dos trabalhos mais densos sobre o conjunto da obra da Clarice. Então, e ele tem uma leitura muito deleusiana da Clarice também, usa muito, principalmente na ideia de desterritorialização. Então, o Carlos Mendes vai ser essa terceira figura na interpretação e na circulação e recepção da Clarice em Portugal, sob o meu ponto de vista, né, que a gente deveria destacar. Porque, como eu disse, praticamente todos os professores que trabalham com literatura brasileira vão escrever sobre a Clarice. Então, tem muita coisa publicada. Um último dado importante dessa recepção, dessa circulação, perdão, é que a Clarice, já em 2017, 2018, então, de um modo muito recente, ela acaba entrando pra lista do do Programa Nacional de Leitura Português pro Ensino Básico. E esse é um marco muito importante, porque isso, né, explica, então, uma circulação em massa, se a gente, a gente não garante que esses livros sejam unidos, mas só deles serem aconselhados dentro desse sistema, já quer dizer que ela entra pra um outro nível, né, que é um nível de uma política pública que envolve a leitura dela. Então, é um outro patamar de leitura. E é interessante porque isso beneficia a Relógio d'Água, e acredito que a Relógio d'Água tem até entrado nesses editais pra poder ter esse direito, né, então, essa é uma marca importante também da circulação da Clarice em Portugal, de modo muito mais recente. Já tô chegando no final da minha apresentação, mas eu queria só, então, passar pra última parte que eu falei pra vocês lá em cima, que é a ideia da recepção. Então, só marcando e revisando um pouco o que eu comentei, essas três figuras vão ser as mais importantes. João Gaspar Simões, que escreve nos anos 50 um artigo sobre a Clarice, vinculando a obra dela ao Existencialismo, e essa obra vai ser republicada em 61, que é a data da primeira publicação dela em Portugal. Em seguida, a gente vai ter Eduardo Prado Coelho, como eu disse, que tem nos textos que ele escreve sobre ela, na sua narrativa, um destaque pra questão do impacto da leitura da Clarice. Tem aqui os trechos, eu não vou ter tempo de ler, por isso que eu tô um pouco resumindo, mas assim, os textos deles sobre a Clarice são textos de emoção, e são muito interessantes de ler, assim. Mas aí eles tiram da chave do, aliás, desde João Gaspar Simões, tiram da chave do nacional. Por fim, o Carlos Mendes de Sousa, que como eu disse, vai ter também uma ideia, uma ideia não, vai usar muito a questão da desterritorialização, desterritorialização da escrita, né, da Clarice, e tentando pensar a questão da língua, que são características dessa recepção da Clarice em Portugal. Pensa-se muito o fato dela ser uma escritora em língua portuguesa de caráter universal. Tanto que a gente vai perceber, numa exposição que acontece da Clarice em Portugal, agora eu não vou lembrar o ano, infelizmente, mas é recente, ela, no próprio, no material, né, que é desenvolvido de difusão, de divulgação da exposição, ela é aproximada a Fernando Pessoa, até que ela já escreve algumas frases sobre o Fernando Pessoa, mas essa ligação é muito reforçada nessa circulação da Clarice em Portugal, ou seja, uma escritora de alcance universal, mas em língua portuguesa. Então, a questão da língua é importante ali. Em termos de intertextualidades, é uma coletânea que eu tô fazendo, inclusive, esse ano do centenário da Raquel, da Raquel, do centenário da Clarice, foi muito importante pra encontrar pessoas que estudam Clarice também em Portugal, pra ter outras referências de intertextualidade, intertextualidades, né, então aqui vocês têm uma lista do que eu encontrei até agora, de poemas, de romances que fazem essa, esse diálogo, criam esse diálogo com a obra da Clarice. Se alguém no público, ou entre os meus colegas aqui, tiverem mais referências, seria um grande, uma grande ajuda pra mim, poder complementar essa lista. Eu só tenho mais um minutinho, então eu não vou ler uma por uma, vou passar as conclusões. Bom, a primeira coisa que a gente nota, então, é que há uma publicação tardia da Clarice em Portugal, então ela publica primeiramente no Brasil em 44, ela só vai ser publicada em 61 em Portugal. Como eu disse, o livro dela provavelmente circulava, mas em círculos muito restritos, então a gente não pode considerar como uma circulação com um projeto, né, editorial. Uma quase ausência das leituras feministas, eu destaquei isso porque são leituras muito fortes nos outros sistemas linguísticos que eu tô mapeando, né, e lendo trabalhos sobre eles. E em Portugal isso é extremamente tardio, vai ter algum, um ou outro artigo que menciona nos anos 80, mas a maior parte vai aparecer mesmo a partir dos anos 2000 em Portugal. A gente tem uma circulação e recepção dentro do mesmo sistema linguístico, o que dá pra gente pensar muitas coisas, vou falar ali no final, é muito interessante esse caso específico de Portugal. Eu percebi, então, três períodos de publicação, um primeiro em 1961 com a Livros do Brasil, depois anos 80 e 90, onde Eduardo Prado Coelho tá nessa mediação, e depois de 99, quando a Relógio do Água realmente publica a obra, praticamente a obra inteira dela até 2018. Esses três leitores, principais, segundo a minha, a minha leitura, né, dessa, dessa circulação, João Gaspar Simões, Eduardo Prado Coelho e Carlos Mendes de Souza. E por fim, a gente percebe que esse estudo da Clarice, que é uma escritora, então, emblemática dessa circulação do Brasil no exterior, emblemática e exceção, né, ela é uma exceção, mas a gente consegue perceber essas tensões do nacional, dos limites do nacional, da questão linguística, da questão da linguística, da língua e da linguagem também, né, e esse flerte com universal. Então, além de ser esse ponto, essa porta de entrada para outros autores e autoras brasileiros. Então, é isso. Essa daqui é só uma imagem com algumas fontes, como o primeiro artigo do João Gaspar Simões, esse foi publicado no Brasil, mas é uma reprodução do que foi publicado em Portugal, uma capa do Relógio da Água da Clarice, que explora muito a imagem dela, a imagem dela jovem e uma imagem mais do sensual, uma intertextualidade em forma de história em quadrinho, sobre o conto Feliz Aniversário da Clarice, a primeira edição dela em Portugal, que é essa edição da Livres do Brasil, e aqui a gente tem uma carta do Antônio Souza Pinto para a Clarice, falando de questões editoriais, só para vocês conhecerem. Muito obrigada pela atenção de vocês, desculpem se eu ultrapassei o limite de fala, mas espero ter conseguido falar um pouco, dar pelo menos essa visão geral do trabalho. Obrigada. Muito obrigada, Natália, você cumpriu exatamente o tempo, nada a se desculpar, e trouxe para a gente esse alcance universal em língua portuguesa da Clarice Lispector, que vamos ter muito o que conversar neste finalzinho. Muito obrigada. Vamos, então, agora passar para a apresentação do Sebastián Rousseau, que é um historiador especialista em literatura brasileira do século XIX e autor de Pré-histoire de la lusofonie, professor de história moderna e contemporânea na Universidade de Toulouse, Jean Jorré, especialista em história dos mundos ibero-americanos na contemporaneidade e tem particular interesse pela história cultural do Brasil ao longo do século XIX, visto em um quadro atlântico e americano. Sebastián Rousseau é atualmente editor do Cahier de Framespa, é membro do Conselho Editorial da revista Brasil, Words Americans, da Ecole des Outros Estudos de Ciências Sociais e membro do Conselho Editorial da Cultura, revista de história e teoria das ideias, Universidade Nova de Lisboa. Sebastián Rousseau é também autor de Letras Pátrias, escritores e a criação de uma identidade nacional no Brasil. Sebastián vai falar o título da sua intervenção, Nas Origens de um Espaço Literário Luso-Brasileiro, no século XIX. O Dicionário Bibliográfico Português de Inocêncio Francisco da Silva. Através de uma análise da presença da literatura brasileira nos dez primeiros volumes do Dicionário Bibliográfico Português de Inocêncio Francisco da Silva, Sebastián Rousseau identifica as vias transatlânticas criadas pelo bibliógrafo português com o propósito de incluir o Brasil no seu campo de estudo. Seja muito bem-vindo, Sebastián, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. A palavra é sua. Obrigada, Sueli. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui em Toulouse, na França, e muito feliz de poder participar desse congresso organizado pelo Real Gabinete Português de Leitura no Rio. Apesar dessa pandemia, conseguimos fazer intercâmbios acadêmicos e isso é bom, é um prazer também contar de novo com a presença da Natália, da Jacqueline, com as quais já tive várias oportunidades de compartilhar as pesquisas, os trabalhos e, mais uma vez, parabenizar a Sueli para organizar essa mesa redonda sobre a circulação dos escritos entre Brasil e Portugal. Então, gostaria de falar do que seriam as origens, mais ou menos, desse espaço literário e literário de intercâmbio de escritos, de livros, de textos entre Portugal e Brasil, voltando pelo século XIX. Vemos o que aconteceu com a Clarice, com o trabalho da Natália, mais na segunda metade do século XX, mas essas conexões lusobrasileias, elas têm origem na época colonial, obviamente, mas também origens no século XIX, depois da independência, que muda o funcionamento, nas relações entre Portugal e Brasil após a separação de 1822. E gostaria, então, de voltar nas origens de o que seria um espaço literário lusobrasileio, que, na minha hipótese, apareceu na segunda metade do século XIX e teve uma vida até durante o século XX, mas isso é um tema que não trabalho na minha pesquisa. Eu fiquei no século XIX. E, enfim, gostaria de apresentar, na verdade, o que seria o resumo do primeiro capítulo de um livro que publiquei há pouco tempo, em 2019, e que trata, sim, com esse título um pouco provocante, da pré-história, da lusofonia, a partir da questão da natureza, das relações lusobrasileiras, do ponto de vista cultural, na segunda metade do século XIX. Esse livro foi publicado aqui na França, aqui fica no centro da imagem, e também vai ser publicado no ano que vem no Brasil, pela UCITEC, em São Paulo, e está sendo traduzido. E eu vou falar do primeiro capítulo deste livro, no qual eu tentei entender o que foram as origens, enfim, desse espaço literário lusobrasileiro. Mas, antes de falar desse dicionário bibliográfico português, do qual eu vou falar, eu gostaria de voltar um pouco a essa ideia do lusobrasileirismo, dessa identidade lusobrasileira, dessa fraternidade lusobrasileira, uma ideia que encontramos em vários textos, discursos, ao longo da segunda metade do século XIX. É uma ideia que emerge, assim, em meados do século, sobretudo em Portugal e depois também com ecos no Brasil, e que permite repensar, reinventar as relações culturais entre ambos os países após a separação de 1822. Então, trata-se de um conceito, de uma ideia que tem implicações diversas, políticas, identitárias, simbólicas, até econômicas, quando falamos de securação de escritos, de livros e de mercado editorial. E essa ideia remete a esse postulado da confraternidade lusobrasileira, que existiria, o que dizem vários intelectuais e políticos da época, existia um vínculo específico muito denso entre Portugal e Brasil, e essa ideia vem encarnada por vários intelectuais, escritores em Lisboa, no Porto, mas também no Brasil e com um papel interessante, sobre o qual eu vou voltar, da colônia portuguesa, e sobretudo a colônia portuguesa do Rio. Então, trata-se de uma identidade supranacional, o que é interessante, que reúne dois povos irmãos, com essa ideia, e que permite, do lado português, preencher um pouco o vazio deixado pela independência do Brasil, que é a joia mais importante do Império Português, e essa perda do Brasil vem compensada por parte, com essa ideia de uma relação específica entre esses dois povos irmãos, que são o que seriam Portugal e Brasil. E, do lado brasileiro, essa ideia também faz sucesso, porque ela permite consolidar o projeto de civilização brasileira, que é um projeto basicamente ocidental, europeio, numa época, segundo o reinado, sobretudo, quando o Brasil se pensa como uma civilização ocidental. Então, essa relação específica com Portugal tem importância para manter esse vínculo com o continente europeu. Então, isso é um pouco um contexto simbólico, intelectual, no qual vai crescendo essa ideia da confraternidade luso-basileira, que encontramos, então, em vários textos de políticos intelectuais de escritores. Então, a minha questão é de saber qual é a abrangência dessa ideia, qual é a pertinência desta ideia, desse conceito, quando se pensa as relações culturais luso-brasileiras no século XIX. Será que essa ideia tem algum fundamento ou trata-se apenas de uma simples utopia, na verdade, que não tem existência real? Então, essa é a minha pergunta e a resposta que eu dou no livro é que, e a minha hipótese que eu defendo através dessa apresentação, é que sim, existiu, de certa forma, um espaço literário específico que conecta e conectou, já em meados do século XIX, aos poucos, esses dois mercados editoriais, Portugal e Brasil, e esses dois campos ou espaços literários, português e brasileiro. E esse espaço, sim, que existiu, na minha hipótese, mas foi sempre um espaço muito marcado por tensões permanentes, por polêmicas muito densas, que definem um tipo de espaço que sempre foi um espaço intenso, pouco pacífico, na verdade, porque havia muitas polêmicas ou discordências entre intelectuais, escritores brasileiros e portugueses, apesar dessa conexão que vai se formando pouco a pouco. Então, eu gostaria de voltar às origens e responder já um pouco essa problemática, essa questão, a partir de um caso de estudo muito interessante, que é esse dicionário bibliográfico português, que foi publicado pelo Inocêncio Francisco da Silva, em nove volumes, a primeira série do dicionário contém nove volumes publicados entre 1858 e 1870. E essa cronologia é muito interessante para pensar as origens dessa conexão literária luso-brasileira. Eu vou demonstrar um pouco porque é interessante e permite também pensar de forma mais fina a questão da cronologia desse espaço, a origem do espaço. Também a questão dos passos, dos mediadores, que já foi mencionada nessa mesa, quais são os mediadores que conectam esses dois mundos que eram separados a partir de 1822, quando havia uma lusofobia muito forte ainda no Brasil, quando havia essa desconexão bastante violenta nos anos 20 do século XIX. Então, esse caso de estudo, que é o dicionário, é uma boa porta de entrada para pensar essas questões e dar já algumas respostas. Por quê? Porque esse dicionário inclui o que me interessou logo quando eu iniciei essa pesquisa, que esse dicionário inclui todas as obras de língua portuguesa. Ou seja, já tem certa ambiguidade no título da obra, dicionário bibliográfico português, mas então português remete a quê? A nacionalidade portuguesa de Portugal ou a língua que ultrapassa as fronteiras, como sabemos, do espaço português, metropolitano, digamos. Então, já tinha essa ambiguidade e logo no primeiro volume publicado em 58, o autor, o Francisco da Silva explica que ele acolheu positivamente os conselhos de alguns amigos que disseram para ele de incluir no dicionário as obras brasileiras ou publicadas no Brasil. Na verdade, ele não tinha esse projeto quando começou a escrever o dicionário, mas ele diz alguns amigos, imagino escritores intelectuais que tinham interesse para essa conexão com o Brasil, para reconectar os dois países, liderando esse conselho de incluir o Brasil. Mas ele conta logo no prefácio desse primeiro volume que essa vontade foi complicada, complicada porque ele não tinha acesso às informações necessárias, ou seja, ele confessa que em 58 um intelectual, bibliógrafo como o Inocêncio, não tinha acesso a um bom conhecimento ou aos principais livros publicados no Brasil. E, por isso, no primeiro volume, que inclui referências de dois mil obras, que são basicamente portugueses, tem apenas mencionados dez autores brasileiros. E as bibliografias e as biografias desses dez autores são muito desiguais na qualidade e na quantidade de informações. Tem um autor que tem uma uma biografia bastante larga e uma uma bibliografia interessante que é o González Dias, o famoso poeta brasileiro e sabemos que ele passou muitos anos em Coimbra, Lisboa, para os estudos que ele até publicou as primeiras obras dele em Portugal, em algumas revistas. Então, ele era bem conhecido. Sabemos que até o Alexandre Herculano mencionou sua obra e a qualidade dela numa revista. Então, sim, pelo Antônio González Dias, temos informações interessantes logo no primeiro volume, mas temos poucas informações sobre poucos outros autores neste mesmo volume. Eu vou mencionar apenas um nome bastante famoso ainda hoje, que é o Teixeira e Sosa, um dos primeiros romancistas brasileiros. E Inocencio confessa. Ele menciona o nome dele, diz que nem sabe a nacionalidade dele, supõe que é brasileiro, que publicou obras no Rio, mas não sabe absolutamente nada sobre ele. Então, é interessante, porque estamos em 58, as primeiras obras do Teixeira e Sosa foram publicadas nos anos 40, ou seja, ele não tinha acesso a informações, e ainda menos aos livros, os romances do Teixeira e Sosa. Então, pouquíssimas informações. E tinha poucos recursos. Ele menciona as principais fontes que ele tinha, que eram o catálogo do Real Gabinete Português de Leitura do Rio, que foi publicado em 58, e também alguns volumes da revista do IHGB. Eram as poucas fontes que ele tinha para conseguir ter algum mapa desse campo literário brasileiro. Ele publica os volumes seguintes, o segundo e o terceiro, em 59. E já vemos alguns melhoramentos. Interessante notar isso. E interessante também averiguar o fato que ele publica, sobretudo, notícias biográficas e bibliográficas sobre os autores brasileiros que viajam pela França, pelo Portugal ou outros países da Europa. Ou seja, é interessante ver que ele tem acesso aos livros de brasileiros que publicam suas obras na Europa. É o caso do González Dias e o caso também do González de Magalhães, considerado como o fundador da literatura nacional brasileira. E sobre o González de Magalhães, sim, que consegue informações e menciona as publicações que ele tem feito em várias cidades da Europa, como Viena, Leipzig ou Paris. Encontramos também referências à obra do historiador Van Yagen, que publica obras em Lisboa, Madrid, como a História Geral do Brasil, que ele publica nos anos 50. Enfim, vemos que ele tem uma visão muito limitada ainda do que é a vida literária brasileira e que, na verdade, o mais importante naquela época é a circulação das pessoas, mais do que os livros. É um pouco que nem a Clarice. A Clarice, quando ela chegou a Lisboa, mandou livros para algumas pessoas, como a Natália demonstrou. Na verdade, é um pouco parecido. Quem viajava para Lisboa ou viajava para a França, etc., sim, que podia mandar informações ou livros para o inocêncio. Mas essa conexão era mais europeia do que luso-brasileiro ainda. E isso cabe destacar aqui a importância do papel mediador de outro intelectual, artista, escritor brasileiro, que é o Arraújo Porto Alegre, porque ele passou um ano em Lisboa, em 59, e o Inocêncio conta no próprio dicionário, no volume 5º, que essa estadia do Arraújo Porto Alegre teve um papel central para o prosseguimento da publicação dos vários volumes do dicionário, porque ele mandou muitas informações e deu acesso a muitos livros e muitas edições de livros que ainda não tinham chegado em Lisboa. Então, vemos que, no final dos anos 50, esse conhecimento em Lisboa da vida literária brasileira era ainda muito parcial, imperfeito e tinha um acesso muito limitado aos livros, pouca circulação de livros em Portugal e, na verdade, nem tinha plágio de obras na imprensa portuguesa, por exemplo. Então, uma circulação muito, muito restrita, muito limitada. E, no caso do dicionário, teve uma ruptura logo em 59 e 60, porque a conexão ficou melhor já em 59 e 60, através de novos mediadores, que permitiram um acesso mais regular, mais constante ao mercado editorial brasileiro. E, aqui, cabe destacar também o papel de dois membros da colônia portuguesa do Rio, dois irmãos, Joaquim e Manuel da Silva Melo Guimarães, que são originários de Aveiro, em Portugal, e foram para o Rio em 1845, e são eles que vão ser os principais mediadores para permitir mandar ao Inocêncio várias obras inéditas, novas, originais, que foram publicadas no Rio de Janeiro. Ele conta, numa biografia que ele faz dos dois irmãos, ele explica que eles mandavam regularmente, assim, livros novos, livros que eram comprados pelos dois irmãos ou regalados pelos autores, porque o dicionário, vamos ver, ficou bastante famoso a partir dos anos 60 no Brasil. Então, os autores começaram a mandar os livros através da mediação dos irmãos Melo Guimarães. E isso permite dar realidade a essa ideia da confraternidade luso-brasileira, que acontece nos anos 60. Ou seja, nos anos 60, o inocêncio, o próprio inocêncio, se tornou uma pessoa essencial na conexão de ambos espaços literários. Vemos vários discursos no IHGB e em outras instituições que permitem destacar o papel do inocêncio na divulgação, na difusão da literatura brasileira em Lisboa, em Portugal. Por exemplo, um discurso do Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, grande historiador, professor de literatura nacional brasileira, e que sempre foi um partidário da Fraternidade Luso-Basileira. E num discurso no IHGB, em 1959, ele fala do dicionário do inocêncio e fala da pertinência do projeto, porque se trata de dois povos irmãos que pertenecem, eu estou citando aqui, a uma mesma raça, e postula essa existência de uma raça comum entre os dois povos. E foi também nessa altura que o inocêncio se tornou membro correspondente do IHGB e membro correspondente de outras associações, que nem o Real Gabinete de Leitura e outras associações luso-brasileiras, como o Grêmio Literário Português do Pará, etc. Ele consegue também a honra da Ordem da Rosa em 1963, que é isso que demonstra o reconhecimento desse papel de mediador do inocêncio. E temos também vários comentários bastante elogiosos na imprensa brasileira sobre essa obra, que fica disponível também nas livrarias do Rio, como a Livraria Lamert, dos irmãos Lamert, no Rio. Eles falam também de um monumento literário para apresentar esse dicionário bibliográfico. Temos vários comentários na revista do IHGB, na revista popular do Batiste Louis Garnier, na revista luso-basileira Saudade, que foi publicada também no Rio de Janeiro, nos anos 50 e 60. E é uma época, nos anos 60, quando os autores brasileiros, sobretudo cariocas, e os editores também cariocas, que nem Lamert, Garnier, começam a mandar livros diretamente pelo inocêncio. E o inocêncio comenta, nos prefácios dos diferentes volumes da obra, comenta o fato de ele receber de forma muito regular, cartas do Brasil, que mandam notícias biográficas, bibliográficas, livros, etc. Ele também menciona novas fontes para ter um conhecimento melhor da literatura brasileira. E, numa época, quando se publicam no Brasil, ou também na Europa, as primeiras histórias literárias, como o Brasil Literário, de Ferdinand Wolff, em 1963, ou o curso elementar de literatura nacional do Fernandes Pinheiro, em 1962. E sabemos que o inocêncio teve acesso a essas obras. Enfim, vemos que os anos 60 correspondem a uma melhor conexão de ambos os espaços literários, o que se reflete no próprio dicionário, onde temos muitas entradas sobre autores e obras brasileiras, sobre os mais famosos, como o González Dias, mas outros também que não são tão famosos ainda, como o Monte Alverde, enfim, o Teixeira e Sousa, que recebem um comentário mais detalhado nos volumes a seguir, enfim, isso permite também matizar um pouco o clichê da ignorância da literatura brasileira em Portugal. Na verdade, começavam a circular as obras, os autores ficavam mais conhecidos. O próprio inocêncio Francisco da Silva publicou vários retratos de autores brasileiros nas revistas, nas principais revistas portuguesas, como o Arquivo Pitoresco, por exemplo, enfim. São vários exemplos que demonstram como, em poucos anos, na verdade, o inocêncio conseguiu, através do projeto bibliográfico, conectar esses dois mundos, mobilizando diversos mediadores portugueses, brasileiros, e com também esse papel de destaque de alguns membros da colônia portuguesa do Rio. E isso explica também, quando ele morreu em 1976, que ele recebeu muitas homenagens na imprensa brasileira, no seio do Instituto Histórico Brasileiro, também um retrato muito detalhado nos anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Enfim, foram vários eventos, missas também, nas principais igrejas do Rio, que demonstram a relativa celebridade do inocêncio nos meios intelectuais brasileiros. Mas eu gostaria de acabar essa apresentação, não sei se ainda tenho alguns minutos, imagino poucos minutos, mas eu já estou acabando, para falar um pouco da recepção dessa obra no Brasil e da ambiguidade dessa obra, quando se fala da sua recepção, da leitura que foi feita dessa obra. Três pontos aqui, muito rapidamente. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que esse dicionário oferece uma visão bastante parcial, incompleta, vamos dizer, da vida literária brasileira. Ou seja, ele tem acesso às obras mais famosas, dos autores mais respeitados e mais próximos do poder, mais oficiais, vamos dizer. E, por isso, não fala quase nada ou nada de alguns autores hoje bem famosos, que nem o Manuel Antônio de Almeida, por exemplo, ou de autores também famosos de outras províncias do Império Brasileiro, porque, na verdade, a sua visão é bem centrada no Rio. Então, isso é um limite dessa conexão, que é uma conexão já imperfeita. O segundo ponto, mais interessante ainda, é a questão da recepção crítica e das leituras feitas desse dicionário. É interessante destacar que os diferentes volumes incluem, muitas vezes, diferentes comentários, resenhas, que foram publicadas na imprensa portuguesa ou brasileira, e que demonstram a qualidade da obra. Mas é interessante ver que, em Portugal, os comentários elogiosos da obra quase que não mencionam o fato de que se trata de um dicionário que inclui também o Brasil. Ou seja, em Lisboa, a obra é vista como uma obra portuguesa, basicamente, que demonstra o renascimento intelectual da nação brasileira. trata-se de um monumento português, mas não é um monumento luso-brasileiro, quando se lê as resenhas portuguesas. E, do lado brasileiro, a recepção, eu já disse, é bastante boa, mas tem também críticas que foram feitas, e que destacam o fato de que esse dicionário não dá tanta atenção às obras brasileiras quanto dá às obras portuguesas. Ou seja, um desequilíbrio da obra. Isso explica, imagino, que é uma das explicações do fato de que foi publicado, a partir de 83, ou seja, 10 anos mais tarde, um outro dicionário, o Dicionário Bibliográfico Brasileiro, do Sacramento Blake. E esse dicionário não inclui obras portuguesas, são apenas obras publicadas no Brasil por autores brasileiros, o que demonstra a vontade de separar as duas literaturas, as duas tradições literárias. O prefácio dessa obra menciona o Dicionário do Inocêncio, mas de uma forma muito crítica, dizendo que, na verdade, ainda não existia um bom dicionário bibliográfico para o mundo brasileiro, e que o Sacramento Blake foi o primeiro a fazer isto, através do seu dicionário, a partir dos anos 80. Então, e temos vários ecos na imprensa, na intelectualidade, dessa importância da autonomia, da independência de uma tradição bibliográfica que seja apenas brasileira. Então, chegando à minha conclusão, e eu vou acabar daqui a dois minutos, o que quer dizer, esse esboço que eu fiz, muito rapidamente, dessa presença brasileira no seio do dicionário bibliográfico português. Isto demonstra que esse conceito de fraternidade luso-brasileiro, dessa ideia do luso-brasileirismo, é uma ideia que, até os anos 50, não tinha muita pertinência para se pensar as conexões cultuais entre ambos os países. E que, na verdade, é um processo que começa nos anos 50 e vai se acelerando aos poucos a partir dos anos 60 e 70, quando o dinamismo do intercâmbio vai ficando cada vez maior, com intercâmbios de livros, de textos, etc., que demonstra a pertinência que vai, pouco a pouco, se consolidando desse espaço literário. Mas aqui eu vi apenas as origens, que são esses anos 50 e 70. E vemos também no que foi a recepção e o nascimento de um projeto concorrente, que é o Dicionário Brasileiro de 83, de Sacramento Blaise. Vemos que esse espaço, já no início, é um espaço luso-brasileiro tenso, como eu já tinha dito na introdução, que envolve polêmicas, tensões, ou seja, nunca foi um espaço muito pacífico de conexões entre ambos os espaços literários. Mas o que, sim, foi uma realidade é que, a partir dos anos 60 e 70, podemos constatar esse relacionamento muito específico e bastante denso que existiu entre espaços literários portugueses e brasileiros e que estudo de forma mais detalhada no meu livro, que será publicado no ano que vem, também no Brasil. Eu queria, então, mais uma vez, agradecer o convite da Sueli e depois pedir desculpa se eu atrasar um pouco o programa da mesa. Desculpa. E obrigado para todos. Ah, Sueli, a gente não consegue te ouvir. O micrófono está fechado. Um minuto. Muito obrigada, Sebastián. E também você foi perfeito no tempo. Então, está tudo certo. Vamos ter tempo para conversar ao final. E a sua apresentação coloca bastante em foco, assim como da Natália também, a questão do PASER, desses mediadores que fazem essas conexões entre o Brasil e Portugal. Muito obrigada. Só lembrando que nós temos diversos dicionários no Real Gabinete, você sabe, né? De várias edições. E com dedicações interessantes, obras adquiridas em leilões também, e que foram doadas para o Real Gabinete. Tem um lado interessante aí para ver como é que essas obras foram recebidas, né? Foram adquiridas pelo Real Gabinete. Bom, eu chamaria agora, então, por favor, Jacqueline Panjón. Bem-vinda, Madame Panjón. É minha professora lá na Sorbonne e membro do meu júri, da minha defesa de tese. Um prazer revê-la. Vou fazer uma breve apresentação e me parece que Jacqueline Panjón é bastante conhecida também de nós, pesquisadores do Polo. Está sempre presente, está sempre em contato, está sempre conectada com as atividades do Polo de Pesquisas no uso brasileiro. Jacqueline Panjón é professora emérita da Universidade Paris-Sorbonne-Nouvelle. Literatura, lexo e tradução são as principais linhas de trabalho. Dedica-se atualmente à literatura e imprensa brasileira do século XIX. Escreveu cerca de 50 artigos, editou uma dúzia de volumes Le Caillé de Crepail, Centro de Pesquisa sobre os Países Lusófonos, que dirigiu de 1998 a 2012, que é o nosso querido Crepail. Organizou uma dúzia de colóquios internacionais, orientou cerca de 30 doutoramentos, ou seja, teses de livro docente, habilitação de regia de recherche. Dirigiu também uma coleção de livros didáticos para o ensino português. Jacqueline Panjón vai nos falar sobre o projeto interessantíssimo, já pelo título, Portugueses de Papel. Jacqueline Panjón irá nos apresentar em seguida um projeto de investigação interessantíssimo, sediado no Centro de Literatura e Cultura, Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, cujo investigador responsável é a doutora Vânia Pinheiro Chaves, que implica na recolha e leitura dos textos de prosa e ficção brasileira, informação sobre aqueles que têm ou não personagens portugueses, redação e publicação de verbetes sobre obras com personagens portugueses com a maior ou menor relevância em cada uma delas. Com a palavra, Jacqueline Panjón, muito obrigada. Bom dia, que para vocês ainda é de dia. Agradeço muito pelo convite e agradeço também às professoras Ida Alves e Gilda Santos. Bom, então, vou falar do dicionário, dicionário de personagens portuguesas da... Não, por favor, a outra... O slide anterior. Anterior ainda, isso. Obrigada. Vou falar do dicionário, porque o dicionário integra o projeto Portugueses de Papel, que pertence à linha de investigação Brasil, literatura, memória e diálogos com Portugal, que é dirigido pela professora doutora Vânia Pinheiro Chaves, que é do Clepul, da Universidade de Lisboa. e esse projeto Portugueses de Papel é de 2013, mas eu fui convidada para participar desse dicionário final de 2014, em 2015. Então, já que Soeli achou interessante o título, Portugueses de Papel, o título do projeto, Esse nome vem, como conta a professora Vânia Chaves, de um trabalho de pós-doutorado que ela supervisionou, do professor Juvenal Batellia de Oliveira, em 2012, que ele chamou o trabalho dele O Português de Papel, os personagens Portugueses do século XIX. Então, o nome do projeto vem desse trabalho. Então, o dicionário de portugueses nos romances implica, claro, o conhecimento da história, e já historiadores, sociólogos, etnólogos, estudaram muito bem o problema do século XIX no Brasil. Aliás, é um caso único na independência das colônias sur-americanas, é a única que tem a mesma família real no país independente e o país que era colônia. A respeito desses problemas, dessas trocas, acabo de ler um livro que eu achei bem interessante, que saiu no ano passado, que é Portugal segundo o Brasil, de Roberto Assis Eludi Sousa e José Luiz Jobim. É um e-book da Teia editora. E justamente vou citar uma frase, porque já que há essa situação, uma família real nos dois lados, evidentemente isso predispõe a sentimentos lusófilos e sentimentos lusófobos. E os autores do livro dizem que esses sentimentos, além de mais ou menos distintos, segundo o plano em que se pretenda apreendê-los, conforme o decoro das representações oficiais e eruditas, ou de acordo com a irreverência das imagens populares. Então, nessas personagens, do século XIX, vamos encontrar as duas tendências. E é interessante ver como o escritor se vê nessa situação e coloca suas personagens. também vou citar um trabalho de amado Luiz Servo e de José Cavedi Magalhães da UND em 2000, que indica que entre 1820 e 1968 migraram para o Brasil 1.769.000 portugueses. Então, a presença portuguesa, mais os problemas históricos, também, ainda cito outro livro, há inúmeros historiadores que estudaram o Bíodo, mas a professora Gladys Sabina Ribeiro, da UF, publicou uma série de trabalhos, um sobre fados, minhotos e alfacinhas no Rio de Janeiro, o antilusitanismo na Primeira República em 2017, e também tinha publicado esse mesmo tipo de pesquisa, Mata Galegos, os portugueses e os conflitos de trabalho na República Velha. Então, é interessante debruçar-se através da ficção sobre esses problemas. Agora, um dos problemas que levantou esse dicionário já é o problema da personagem. Bom, aquela distinção do Foster de 1927 já está muito ultrapassada, não é? Então, a visão de personagem que utilizamos foi sobretudo a partir das leituras da professora Maria de Lourdes Ferraz, que é autora, que trabalhou no dicionário das personagens camelianas e publicou entre muitos ensaios o que é uma personagem. Bom, e também temos uma série de estudos, de livros, a personagem de ficção de Antônio Cândido, enfim, há uma imensa literatura sobre o assunto. Agora, o problema é o corpus. Por quê? Partimos de 1822, da independência, e a primeira ideia era dedicar-se ao século 19. Mas o grande problema é achar os livros. Claro que os livros clássicos é fácil, inclusive a maioria estão no domínio público. Mas achar livros, porque o interessante é que o pesquisador tem que coletar textos e elaborar verbetes. Então, os textos canônicos é fácil, mas depois as bibliotecas às vezes não têm, digitalizados muito menos ainda. Então, para não atrasar muito na fabricação desse dicionário, resolvemos acrescentar hoje em dia, por exemplo, estamos trabalhando o século 19 até o século 20, 1949. 49. Bom, evidentemente, depois haverá outras pesquisas. Então, é um corpus em formação, porque, conforme as leituras, toda hora acrescentamos novos livros. Muitos caíram completamente, ninguém mais lê. Agora, é romance, novela e conto. Por isso, também, o título é da ficção, na ficção brasileira. Porque, sobretudo, no século 19, entre romance, novela, há muitos nomes que designam os textos. Basta lembrar, por exemplo, o Irassema, Irassema se chama Irassema lenda do Ceará. Então, lenda também é o texto. Então, a palavra que abrange tudo é ficção. Bom, o autor brasileiro é um ponto importante, tem que ter nascido no Brasil ou, então, tem que ser o autor naturalizado. Vou citar um exemplo, por exemplo, Augusto Emílio Zaloar, que nasceu em Lisboa em 1826 e que emigra para o Brasil em 1850, é naturalizado brasileiro em 1856. portanto, pode fazer parte do dicionário. É o autor do doutor Benignos, História de um fazendeiro, mas não há nenhum como Antônio Jerônimo Machado Braga, que escreveu Mistérios do Rio de Janeiro, Os Ladrões de Casaca, que saiu como folhetim no Jornal do Comércio em 1866, este não pode estar no dicionário, por quê? Bom, não sabemos a data de nascimento, mas é português, visivelmente da região do Porto, e ficou um tempo no Brasil, voltou para Portugal e o folhetim de 1866 foi publicado em livro em 1874 no Porto. Bom, o Real Gabinete tem vários exemplares desse livro e teve a gentileza de digitalizar naquela parte o Real em revista, mas, infelizmente, não pode fazer parte do dicionário. Também nos contos, o conto depois nas estatísticas que eu vou mostrar, o conto é visto como uma obra só. Então, há um número grande de obras lidas, por exemplo, mas é por causa do conto. Por exemplo, Domício da Gama tem um conto de 1886, As Calças do Manuel Dias, que foi publicado primeiro como folhetim, e depois como num livro em 1891. Bom, e em toda a obra de Domício da Gama, a personagem portuguesa desse conto é a única. é uma exceção, há algumas, é uma exceção porque é um português, um indivíduo honesto, é o mais honesto das redondezas. E nessa mesma época, nesse mesmo período, é a publicação do Curtiço, João Romão é uma personagem que não tem nada de honesto, bom, em Horácio de Carvalho, o Cromo, também há personagens que é de 1888, que não são também consideradas muito, muito honestas. Então, também colocamos folhetim, às vezes a obra é só folhetim, não se conhece livro publicado e a procura da obra muitas vezes para achar a obra transformar-se em xerocolmes, não é? Eu encontrei por acaso na Biblioteca de Português da Solvando Verna, que é antiga, não é? Celebramos os 100 anos do ensino do português na universidade há pouco tempo, começou em 1919, e um livro da Mercedes Dantas, que não se encontra em canto nenhum, né? Livros de contos de 1928, ou então de 25, são dois, simplesmente porque ela tinha enviado para o Jean de Rieux, que era o tradutor na época, e depois ele doou toda a biblioteca dele para a Sorbonne. Então, esses dois livros com dedicatória Jean de Rieux estão na reserva da biblioteca da Sorbonne. Então, isso explica a dificuldade de encontrar os livros. agora nesse agora aqui nesse PowerPoint aparecem então a organização Ana Maria Lisboa de Melo, que entrou comigo nessa fabricação do dicionário, e a professora Vânia Pinheiro Chaves, que dirige o projeto e trabalha no dicionário, trabalha com a Evelyn Guedes também, que é secretária executiva do dicionário. Agora, há uma comissão científica de 27 pessoas e atualmente são 146 pesquisadores. pesquisadores. Então, como são distribuídos esses pesquisadores? Por quê? Esse dicionário engloba a Europa e os Estados Unidos e, evidentemente, o Brasil. É um trabalho coletivo e são mais ou menos 63 centros universitários. Então, em Portugal, há sete, Lisboa, a clássica e a nova, Coimbra, Porto, Évora, a Universidade do Algarve e a Universidade da Madeira. A França tem cinco centros, a Sorbonne-Nouvelle, Nantes, Lyon-3, Rennes e Bordeaux. A República Checa, um centro, a Alemanha, um centro, a República Tcheca, dois, são dois centros. A Espanha, um, Inglaterra, um, e a Itália, um. Agora, no Brasil, são 43 centros, da Bahia, Ceará, Goiás, passando pela Minas Gerais, Mato Grosso, o Paraná, Paraíba, Pernambuco, o Piauí, o maior centro é Rio de Janeiro e São Paulo, também, e Rio Grande do Sul. E nos Estados Unidos, há pesquisadores no Texas e no Colorado. E, claro, há possibilidade, sempre, de entrar na fabricação desse projeto. que é exigido, escrever pelo menos um verbete por ano, ler vários livros, porque o interessante desse dicionário, também, é que, claro, os livros lidos, e com os verbetes, constando do dicionário, mas também os livros que não têm portugueses. Então, por favor, o próximo slide. Então, atualmente, há 1.351 obras. Bom, são romances, contos. é por isso que fica tão enorme, é por causa dos contos, porque é um por um, é considerado uma obra. Os verbetes publicados, 125. As obras publicadas, publicadas, quer dizer, que constam do dicionário e que não têm personagens portuguesas, são 226. As personagens portuguesas são 328. 328, bom, são 125 verbetes, mas certos romances têm uma personagem só, outras têm muito mais. E, entre as obras atualmente distribuídas para leitura e fabricação de verbete, são mil obras. dessas mil obras, já há 35 verbetes prontos, que estão na mão de pareceristas, e ainda há 965 romances e contos que estão na fase de leitura e de elaboração de verbete. Por quê? Para entrar na base, o verbete tem que ser aprovado por pareceristas, por dois pareceristas. Por favor, próximo slide. Então, como são, as pessoas estão espalhadas no mundo e como se encontrar? Então, há vários eventos, jornadas regionais, porque se deslocar de um continente para outro não é possível, porque não há financiamento, então, há essa ideia de fazer reuniões regionais, ou então, em Lisboa, para as pessoas da Europa, de perto, em 2015, ou em 2016, ou em 2017, como aqui, também encontros, já houve um em 2016 em Bordeaux, em 2018, vai haver também um em Boulder, no Colorado, em São Paulo, na Casa Rui, no Rio de Janeiro, em Lisboa, e em 2019, outros slides, por favor, em 2019, a reunião foi em Paris, na Casa de Portugal e na Casa do Brasil. Então, essas jornadas servem para trocar a apresentação de verbetes, de trabalhos, inclusive, em função desses verbetes, e para trocar ideias. E, depois, essas apresentações são transformadas em artigos, e, atualmente, estamos terminando um e-book, que tem 24 ensaios, distribuídos em três grupos, dois artigos gerais para as aberturas, e 11 para a ficção oitocentista, e 11 para a ficção novecentista. e esse e-book, como também artigos que têm interesse geral, vão fazer parte da base. A base, por favor, outro slide, então, a base está em fase de reestruturação, mas ela se apresenta mais ou menos assim, dicionário, a possibilidade de entrar ou pelo autor, ou pelo ano, ou pelo título. Outro slide, por favor. E, aqui, há um botão que indica se a pessoa quer fazer a pesquisa nos livros que têm personagens portuguesas ou que não têm personagens portuguesas. E é só clicar na letra inicial do autor para ver toda a lista dos verbetes. Por favor, o próximo slide. Bom, é a fase de reestruturação da base, isso é uma outra apresentação, mas é a mesma coisa, título, obra, ano, etc. Por ano, também tem toda a lista dos verbetes. Outro slide, por favor. Ah, bom, tem que aumentar, isso. Então, é a primeira parte de um verbete, por quê? Há um padrão para a elaboração do verbete. Primeiro, a data, é a data de publicação, o nome do autor e o título. E, na primeira parte, é dar ideias, dados gerais sobre a publicação, por exemplo, se foi folhetim primeiro, quais são as edições posteriores ou atuais, se continua lendo ou se apagou completamente, se a obra saiu da memória literária. Bom, depois, outro slide, por favor, depois é o resumo da história, mas é um resumo, bom, claro que tudo está limitado, número de caracteres, então, resumo da história, a importância da personagem na intriga e na sociedade construída nessa narrativa, a indicação do ponto de vista do autor, representativo do modo como os brasileiros estavam vendo os seus ancestrais, e outro slide, por favor, então, na nova apresentação é assim, as personagens, tem que clicar no botãozinho da direita para ter as personagens, então, nesse verbete Mistérios da Roça, temos três tipos de personagens portuguesas, que mostram, elas entram por ordem alfabética, as três estão aqui, então, é só clicando em cada uma delas para ter a personagem, próximo slide, por favor, pronto, então, a personagem que aparece aqui é Alfredo de Andrade, então, é o menino, é o português que vem trabalhar como caixeiro, e é uma personagem secundária, mas é uma personagem honesta que trabalha para progredir, outro slide, por favor, e ali vem a personagem que mostra o antilusitanismo, é o senhor Guimarães, então, esse senhor Guimarães, esse protótipo de personagem vai aparecer em muitos romances, é o Emboaba, que veio buscar a árvore das patacas, então, é o clichê bastante difundido no império, ele é geralmente do minho, então, a fala é reproduzida, mas de uma maneira, o autor fica caçoando da fala, que reproduz a fonética do minho, do norte, e é a pessoa que é capaz de qualquer coisa para enriquecer, então, esse senhor Guimarães monta uma, na própria casa, uma sociedade do Lansquenet no jogo, e também em jogo com baralhos bem preparados, o capitão que se refere a ele como a um rombudo, e os capangas chamam-no de emboaba, que é a herança da guerra nas Minas Gerais no século XVIII. Outro slide, por favor. e o terceiro tipo de personagem portuguesa que vamos encontrar em outros romances, Raimundo de Alvarenga, aqui é um generoso protetor, é um português que veio para o Brasil para negociar, era negociante em diamantes, então passou por uma série de problemas, mas conseguiu se salvar, e o romance, como muitos, tem um final feliz, quer dizer, que a personagem ajuda, essa personagem rica ajuda os outros, e no final do romance, diz, na conclusão, anuncia que volta para a pátria amada Portugal, então, esteve algum tempo no Brasil, mas volta a Portugal. O autor desse romance, Os Mistérios da Roça, que hoje está completamente esquecido, Vicente Félix de Castro, é considerado como o pai do romance paulista, do Vale do Paraíba, de Silveiras, e era tabelhão, então, ele conhecia muito bem a sociedade, em 1861, e ele descreve, o dicionário só mostra as personagens portuguesas, mas esse João Antônio, que eu citei agora há pouco, é um brasileiro manda chuva, que tem capangas, que, bom, o que impera no período é o dinheiro e a corrupção, então, ele não, o autor não poupa ninguém, faz o retrato, bom, ele devia conhecer muito bem as pessoas, pelo ofício que tinha, bom, eu tenho impressão que está sobrando pouco tempo, né, se é que ainda tem um minuto, bom, então, esse dicionário ainda haveria muito o que dizer, mas é muito importante, eu acho, para os pesquisadores, bom, eu tinha colocado aqui um outro personagem, o João Sabino, de um outro romance, de Tauné, de Ouro Sobre Azul, porque é um dos poucos que é completamente honesto, que inclusive é letrado, ele foi contratado pelo herói na Inglaterra, então, ele fala inglês, fala francês e, evidentemente, português, mas é uma pessoa de muito juízo, que ele é criado de um dos heróis do romance, e é realmente, bom, a obra é de 1800, publicada é de 1875, na época, é um dos poucos que realmente foge daquele clichê de pessoa pessoa que quer enriquecer de qualquer maneira. Então, acho que esse dicionário, que pode ser consultado em portuguesesdepapel.com, bom, eu vi que hoje à tarde a base foi colocada online, mas até hoje à tarde estava fora do ar, porque está em fase de reestruturação, mas vale a pena dar uma olhada, porque pode ser uma fonte, eu acho valiosíssima para todos os pesquisadores, os futuros pesquisadores. Bom, eu acho que vou parar aqui, porque eu acho que já passei do tempo, então, agradeço muito Estão me ouvindo? Sim, muito obrigada, Jaqueline, realmente é um projeto que está começando, mas ele já demonstra ser imenso, né, e certamente vai contribuir bastante para os pesquisadores interessados, não só nos pesquisadores da literatura, mas também da sociologia, da antropologia, das diversas análises aí, multidisciplinares possíveis. Imagino a dificuldade para mapear, eu acho que deve ter sido a parte mais difícil, as fontes, né, porque muitas vezes ficam em bibliotecas públicas, mas outras vezes, às vezes o único exemplar está numa biblioteca privada. Parabéns, muito obrigada, então vamos chamar à sala os nossos outros convidados, Sebastián, Natália, e teremos então agora um espaço para as perguntas, né, algumas perguntas foram, já nos foram enviadas, e estão aí, então, as perguntas são colocadas para que vocês possam fazer as intervenções. sim, vou comentar que essa exposição foi na Gubenke, exatamente, que tinha circulado antes, só curiosidade, essa mesma exposição tinha circulado antes em São Paulo, na Bolívia, e mais um país, perdão, na Bolívia não, não posso, é Bogotá, e mais um lugar que eu não lembro agora, antes de chegar em Lisboa, mas foi uma exposição muito importante para a divulgação da Clarice recente, assim, e esse da ciberliteratura do Rui Torres, eu não conhecia, eu estava vendo ali antes essa vantagem do digital, eu estava vendo já os comentários, e eu anotei, queria agradecer ao Diogo Marques por essa referência, muito, muito legal, e é super importante para mim ter isso como uma referência na intertextualidade mais contemporânea, então, obrigada por isso. Uma outra pergunta, ou uma dúvida, para a Natália. Obrigada, não sei quem é por trás do Real Gabinete Português, mas, obrigada, na verdade, como eu tinha visto antes, a pergunta é para, se eu tinha dito que a Clarice tinha sido a primeira escritora a circular em Portugal, não, não, não foi isso que eu disse, eu disse que ela foi, nem foi a primeira, ela foi a segunda a ser editada, publicada pela Livros do Brasil, aí eu queria só, é muito rápido, vou só compartilhar com vocês, porque é fácil a minha tela, porque daí eu mostro para vocês a lista da Livros do Brasil, acho que vocês estão vendo, espero eu, da coleção, dá para ver? Ainda, agora está entrando, sim. Ela é a contracapa da primeira edição do Perto do Coração Selvagem da Clarice, então tem a lista dos livros publicados, foram 47 livros até 1961, e aí vocês veem que são todos autores homens, a maior parte é do Érico Veríssimo, mas vocês podem ver o Jorge Amado, Juracica Amargo, etc, e aí só tem a publicação da Lígia Fagundes, Histórias do Desencontro, é a primeira mulher a ser publicada pela coleção, e aí depois a Clarice. Então, só para responder essa pergunta. Vamos ver se tem mais alguém, algum comentário, posso ser colocado aí, Sebastião, você viu se tem alguém? Ah, ainda tem para a Natália. Acho que é a última que estava ali. Sim, se eu tinha, se eu consultei as teses, sim, eu consultei as teses, só que o que eu fiz foi fichar todos os artigos, principalmente artigos de revista científica e de jornal também, e eu fiz a lista das teses, que eu também vou aproveitar para compartilhar com vocês, porque é rápido também, só para vocês perceberem aqui, eu mapeei 28 teses e dissertações até agora, e dividi por universidade, não sei se se dá para ver por aí. Esse mecanismo de pesquisa foi através da internet, do repositório de teses e dissertações dessas universidades, da Nova, da Universidade do Porto, da Universidade de Coimbra, da Universidade de Lisboa e da Universidade do Minho. Entre esse material, eu queria destacar só uma dissertação de 98, que é mencionada pelo artigo da Joana Maritos Frias, que é a dissertação da Alda Maria de Jesus Correia, que depois também vai orientar trabalhos nesse sentido. O Eduardo Prado Coelho também orienta trabalhos nesse sentido aqui em 88. Então, é só para dizer que eu fiz o mapeamento dessas teses e dissertações, não sei se está completa, acredito que não, mas foi o que eu consegui encontrar até agora, 28, mas ainda não estudei elas, não fichei elas, eu me concentrei nos artigos científicos. Ah, tem um comentário aí sobre Raquel de Queiroz. Ah, sim. Também a letra da Raquel de Queiroz, a cidade de Estão Sobana, sim, sim. A Raquel vai circular também, né, dentro dessa onda dos regionalismos em Portugal também. Antes do Sebastião, tem uma pergunta aí para ele, aproveitando que você está com a palavra, só um comentário, porque você mencionou que em Portugal a obra da Clarice ainda não tinha sido, não foi despertada pelos escritos feministas, né, e isso, ao contrário, eu acho que na França foi a primeira, o primeiro olhar para a Clarice foi junto das escritoras feministas e isso fez, talvez, a obra dela ser conhecida até em Portugal nesse momento, né. Sim, foi isso, na verdade, foi isso que eu procurei, porque as primeiras análises que eu li sobre a Clarice no exterior foram as francesas, até porque eu estou na França, então era mais um interesse. E aí eu notei, então, essa escrita a partir do final de 78 com a Eliane Cixou e aí tudo que vai ser produzido depois, a leitura da Eliane Cixou vai ser muito importante na língua inglesa, porque a Eliane Cixou é anglicista, então ela vai ser fofa com tudo isso, depois na Alemanha e depois na Espanha. Só que justamente em Portugal eu encontrei, quer dizer, é de conhecimento dos portugueses porque existe um artigo de 88, eu não vou lembrar o nome do autor, então não vou arriscar, em que ele menciona essa leitura francesa, mas não há mais nada. Aí a gente vai ter uma leitura de gênero, mais a partir dos anos 2000, a dissertação da Alda Maria de Jesus, que é de 98, faz um comparativo entre a Clarice, a Virginia Woolf e a Catherine Mansfield, mas não é essa a leitura francesa feminista. Então é muito interessante como ela é tardia em Portugal, não por uma questão de evolução, é porque eu acredito que há um diálogo mais com o campo literário brasileiro mesmo. Então, eu não sei por que essa interpretação não pega ali, sendo que ela circula em outros sistemas literários. É uma questão interessante. Sim. Mas é muito tardia. Talvez não é o momento político em Portugal. Exatamente. Exatamente. Também acho que é isso. Também acho que é isso. Então vamos para a Sebastián, uma pergunta, por favor, você está lendo, né? Então, Oi, Andresa, a pergunta coloca a questão da influência francesa no processo de emancipação cultural do Brasil. Enfim, só para dizer que o papel da França ou, digamos, essa conexão entre França e Brasil foi fundamental, obviamente, ao longo do século XIX, sobretudo no início do século, a partir dos anos 30, quando se forma o projeto de uma literatura nacional brasileira e o Ferdinand Doni, entre outros, foi um dos nomes de destaque dessa conexão. É um tema, essa questão das transferências culturais, dos intercâmbios culturais entre França e Brasil, que eu pesquisei durante a minha tese, que, na verdade, é ainda inédita. Você mencionou a Sueli, que ela foi publicada, mas ainda não é. vai ser este ano mesmo, sobre se a formação de uma literatura nacional brasileira e o título da obra começa com letras pátrias, porque é a expressão mais comum naquela época para calificar essa literatura nacional, mais do que o romantismo, por exemplo. Porque o romantismo remete a uma literatura exógena, estrangeira, que vem da França, da Alemanha, da Inglaterra, enfim. E estudei bastante, então, essa conexão franco-basileia, vamos dizer, que é fundamental, porque a França foi vista como o país de referência quando se cortou essa conexão que é a herdada da época colonial com Portugal. Então, muitos intelectuais, muitos escritores não queriam mais saber nada de Portugal. por exemplo, o José de Alencar é um bom exemplo de romancista que não queria ter essa conexão privilegiada com Portugal, não tinha interesse, até falava da emancipação da língua brasileira, da língua escrita, como vocês sabem. Então, por isso, quero dizer que, após a minha tese, após ter feito esse estudo bastante detalhado das conexões, eu não falo de influência, acho que não é um bom conceito para nós, mas essas conexões entre França e Brasília, eu pensei que tinha deixado do lado a questão de Portugal, que não estava tão assim, que não parecia tão importante, mas, na verdade, através de dois anos de pesquisa que fiz em Lisboa durante um pós-doutoramento, eu tive a oportunidade de ressaltar um pouco essa conexão portuguesa que, na verdade, não tinha desaparecido e que até teve um papel muito importante, porque, obviamente, tinha essa herança de três séculos de colonização, tinha essa herança da língua compartilhada, de uma tradição, de um patrimônio literário comum, enfim, muitos aspectos que permitem legitimar também essa ideia de um espaço literário luso-brasileiro, que vai se tornando real, vamos dizer, a partir de meados do século XIX. Então, essa conexão francesa é fundamental, mas ela não exclui outras conexões e a conexão com Portugal se tornou fundamental também e, de novo, importante, vamos dizer, a partir da segunda metade do século XIX e ainda na primeira metade do século XX, obviamente. Então, antes de passar para a pergunta, Jaqueline, observação, Sebastião, aproveitando que você está com a palavra, só um comentário, esse dicionário, ele foi dedicado ao rei Pedro V, não é isso? e aquela abertura que ele faz é muito interessante porque ali a gente percebe bastante o contexto, né? E acho que, não sei se você colocou aí, mas no Brasil é possível acessar o dicionário, eu não sei se todos os volumes, digital, na biblioteca Midland. Eu até estou colocando aí o link, né? Mas no Real Gabinete nós temos várias edições, né? De vários momentos, tem a completo, tem partes, como eu disse, várias doações e leilões, pessoas participavam de leilão para comprar, né? Tamanha importância. E um dos, não sei se todos os volumes, mas parte do dicionário está também no espólio do Camilo Castelo Branco, né? Que ele, então eu acho que, mais uma vez, o Real Gabinete é impressionante. A gente lança uma pesquisa e acha tudo no Real Gabinete, e não só um, mas vários, né? Isso é maravilhoso. Como disse, vemos que, assim, no próprio projeto do dicionário, a colônia portuguesa do Rio teve um papel fundamental. E claro que o Real Gabinete, que é a instituição mais famosa e mais antiga também, ajudou bastante no projeto. No caso, foram dois irmãos, os Guimarães, que tiveram um papel de destaque, mas essas associações, que nem o Real Gabinete, mas também o Grêmio Literário, o Retiro Literário Português, enfim, uma série de associações que tiveram um papel muito importante para incentivar um pouco essa conexão luso-basileira, com certa ambiguidade, porque se tratava de portugueses do Brasil, então não eram basileiros mesmo. É, muito difícil. Era um link importante nessa conexão que também implicava vários autores intelectuais do IHGB, das grandes revistas também literárias brasileiras, etc. Enfim, não era uma coisa de portugueses do Brasil. Nesse momento era muito difícil a fronteira, a fronteira de portugueses e brasileiros, não estava isso, não estava definido, como por muito tempo ficou realmente indefinido, quem é português, quem é brasileiro, no mesmo caso da Panjón ter falado, não, não era escritor nascido no Brasil, então, essa fronteira é bastante difícil mesmo. E o início do dicionário foi através da Biblioteca Lusitana, talvez por isso também que ele tenha começado só com os portugueses, foi o início do projeto, como você disse, ele não tinha intenção e depois ele foi alertado e aí também a questão do acesso às fontes, das possibilidades foi se ampliando também. Muito obrigada, Sebastião. Então, agora uma pergunta para a Jaqueline Panjón, um comentário, né, parabéns aos três palestrantes pelo aniversário do Real Gabinete, de Lisboa, seguem abraço para a Sueli e todos os participantes dessa sessão. Eu tinha visto que tinha um comentário, Oi, Natália, parece que li na listagem que mostrou o nome de Carolina Nabuco, certo? Mas não tinha alguma questão aí para a Jaqueline Panjón? Eu tinha visto antes, não, era só um comentário. Ah. Uhum. Então, pode, Natália, então, ver essa... se você responde. Estou verificando aqui. Tá. Só um minuto, deixa eu... Deixa eu ir anotando, porque essa é a grande oportunidade, né, porque eu consigo... Exatamente. Bom, eu não vou anotar não, porque eu consigo ver depois no YouTube. Deixa eu só ver a Carolina Nabuco, porque pode ser que tenha passado mesmo, e aí seria uma grande pena. Deixa eu ver aqui. Aham, de fato. a sucessora, Carolina Nabuco, no vigésimo número. Obrigada, viu? Não sei quem foi, porque daí eu perdi a lista. Ótimo. Ah, Vânia, claro. Obrigada, professora. Obrigada. Isso, Vânia. Sim. Bom, daqui a... Nós temos um pouquinho... Pouco tempo, gostaria de saber se vocês teriam algum comentário, gostariam de acrescentar alguma coisa, ou fazer alguma recomendação, ou de leitura, ou de links para serem consultados, e eu deixo a palavra, então, para o... Antes da gente ouvir o nosso... Diplomata, né, que foi diretor da Fundação Calusto e Gubenca, que vai nos presentear, né, João Pedro Garcia, com uma saudação ao aniversário dos 20 anos do Polo de Pesquisas dos Brasileiros. Então, eu deixo a palavra com vocês antes da gente passar para esse vídeo, e mais uma vez, então, já fechando a minha fala, agradeço muitíssimo, gostei muito de encontrá-los, gostei muito dessa sala, e espero continuar em contato. Muito obrigada. Então, deixo a palavra para vocês. Sueli, se você me permitiu, eu queria fazer duas perguntas, já que não tem mais, assim, uma para a professora de Aline, uma para o professor Sebastião. Claro. Mas, Sebastião, vou pela ordem só, né, mas uma curiosidade, porque você falou desses projetos, né, então, entre portugueses e portugueses no Brasil, essas associações, etc, mas eu fiquei curiosa para saber, eu li teu livro, então eu sei que em cada artigo você trabalha com um objeto diferente ao longo dessa cronologia, né, que vai avançando no 19, e aí eu fiquei tentando lembrar, mas eu não consegui, se teve algum projeto que teve sucesso nesse sentido, mas entre portugueses e brasileiros, seja um dicionário, seja um, não sei, uma análise de algum autor, ou seja uma, não sei, mas que parcerias que tiveram sucesso entre portugueses e brasileiros, essa era a minha questão. E para a professora Jaqueline, uma curiosidade também em relação ao projeto, eu queria saber se há um objetivo também de deixar na plataforma análises que trabalhem com esse resultado do dicionário, se vocês vão disponibilizar, não sei, ou ensaios ou artigos que articulem o resultado do dicionário, era isso. Obrigada, tá? E já aproveito para dizer muito obrigada e despedi da minha fala. Então, eu vou responder muito rapidinho a sua pergunta, obrigado Natália pelo comentário, muito rapidamente, então, essa questão do sucesso, dessas conexões entre autores, escritores portugueses e brasileiros, pois, temos vários exemplos, eu diria duas coisas, dois tipos, vamos dizer. Uma é ler a imprensa brasileira do século XIX. Você vê a presença massiva, cotidiana de escritores portugueses na imprensa, nos grandes jornais cariocas, por exemplo, na segunda metade do século XIX. é impressionante, o Estado de Queiroz, vários nomes, os mais famosos trabalhavam pela imprensa diária brasileira. Então, isso é um exemplo espetacular da significação dessa conexão do uso brasileiro. Ou seja, os autores portugueses eram celebridades no Brasil, basicamente. O que não é tanto o caso em Portugal, ainda que o Inocêncio e alguns portugueses tinham incentivado esse conhecimento. um exemplo talvez mais equilibrado, mas, na verdade, é um tema também muito complexo que eu trato no meu livro, é o exemplo das revistas luso-brasileiras. Houve toda uma série de publicações de revistas culturais luso-brasileiras a partir da metade do século XIX também, e até no século XX, as mais famosas do século XX. mas pensamos no almanac do uso brasileiro de lembranças, por exemplo, onde temos essa conexão, essa presença de autores brasileiros, de famosos ou completamente desconhecidos que estão presentes numa revista, numa almanac que teve um grande sucesso em ambos os países. Então, mais um exemplo de uma cultura talvez um pouco mais popular, digamos, que permite manter e animar essa conexão do uso brasileiro que sim teve importância muito grande naquela época. Então, aproveito para agradecer mais uma vez o convite da Sueli Speu que tendremos mais oportunidade de conversar talvez no Rio ou na França. Eu vou responder rapidamente também no esquema Portugueses de Papel há vários botões em cima que eu mostrei. Um chama Bibliografia. Então, clicando nessa Bibliografia já aparecem artigos inclusive que o artigo da Maria de Lourdes Ferraz o que é uma personagem está já na base. Então, há uma série de indicações e de artigos. E é portugueses de papel tudo junto ou ponto com que pode ser consultado. mas é uma fonte interessante até para sociólogo etnólogo porque vem a profissão de todos na parte personagem portuguesa vem a profissão que eles tinham quando chegaram o que eles faziam exatamente e depois juntando um determinado período bom dar uma assim uma radiografia interessante da sociedade. Então, passamos agora ao vídeo como clôture dessa mesa maravilhosa e nos encontramos então mais tarde na sessão das 14 horas. Eu agradeço e me despeço aqui. Boa tarde, Real Gabinete de Português de Leitura desta Lisboa com o sol que vos saúda em especial o polo de pesquisa. Saúdo também a minha querida amiga Gilda Santos que é a principal dinamizadora do polo e saúdo também a minha querida amiga professora Clonice Ferardinelli que tem também bem dentro do meu coração. Gostaria de relembrar outro querido amigo meu o Tratão em Gomes da Costa que foi um príncipe que me recebeu no Rio de Janeiro de todas as ocasiões em que lá estive. Tenho muitas saudades de todos tenho muitas saudades do Rio de Janeiro tenho muitas saudades do nosso Real Gabinete e tenho muita admiração por aquilo que o polo tem feito desde a sua criação. Parabéns Gilda parabéns a todos que participam do polo muito obrigado. do Pelo do Pelo do Pelo do Pelo do Pelo Obrigado.